Quando a gente está desequilibrado, quando a gente está desconectado, uma consequência disso é que a gente se sente muito só. Parece que nada, nem ninguém, vai nos entender, nada vai nos ajudar. Isso tem uma explicação. A explicação de raiz disso é o medo, do qual eu falei no vídeo anterior. A gente se sente separado, desconectado. Então, como é que a gente faz com esse sentimento de solidão? Com esse sentimento de que nada pode nos ajudar? Será que tem um antídoto para isso também? Moro em São Miguel São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar Temos as mais belas praias Pozadas de frente para o mar São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar Quem vem aqui não esquece Como é que faz para a gente perceber que não está só? De fato, a gente nunca está só. Às vezes a gente se sente isolado mesmo quando a gente fica em casa, dentro do quarto, dentro de um ambiente fechado, não sai, não tem natureza. Fica com aquela sensação de que o artificial, a sua volta é normal e é isso aí Mas não é Quando a gente volta para a natureza, quando a gente está num lugar como eu estou aqui, né? Cheio de árvores, cheio de plantas, agora há pouco passou um macaquinho, passarinhos, terra, flores, Quando a gente está num lugar como esse, a gente começa a reconectar. A gente começa a perceber que nunca está só. Que existe sempre um outro ser perto de nós. De fato, é impossível a gente estar sozinho. Dentro de você, no seu próprio organismo, existem bilhões, trilhões de micro-organismos que vivem junto com você. Pequeninas consciências de micro-organismos aí dentro de você. Então, só, só, a gente nunca está. Isso é só mais uma história do seu cabeção. Então, quando você está na natureza, você começa lentamente a perceber que essa solidão é uma ilusão, não é real. Quando você põe o pé na terra, quando você dá uma olhada assim, nas formiguinhas passando, nos bichinhos, numa árvore que você toca, essa sensação de companhia começa a se estender cada vez mais. Isso é muito importante para retomar o nosso equilíbrio e retomar aqui o sentimento de amor e de compaixão por tudo que existe. A gente nunca está só também porque a gente sempre está com os nossos companheiros do mundo espiritual. Muitas pessoas acreditam e têm fé e têm devoção em seres espirituais como santos, como anjos, como arcanjos, como mestres espirituais. e estes seres estão sempre próximos de nós. Se isso para você não é uma realidade, você pode se conectar simplesmente com o Criador de tudo que há. E dessa maneira, você também nunca, jamais está sozinho. Como a gente faz para perceber isso de verdade no fundo do seu coração? Eu tenho uma fórmula. Se chama fórmula da entrega. É assim, porque às vezes eu me sinto só também, sabia? Eu vou te contar aqui um segredo. Eu trabalho como terapeuta. Eu dou aulas. Eu tenho quase dois mil alunos. Tenho muitos e muitos seguidores nas redes sociais. Tenho muitos amigos, tenho família. Mas às vezes, eu me sinto sozinha também. Por dois motivos. Porque, às vezes, por cuidar de tanta gente, vem aquela sensação. Ai, quem é que está cuidando de mim? Quem é que está cuidando da Cátia? E eu me sinto sozinha também. Outro motivo para me sentir sozinha é que as histórias que a minha mente conta, ela só conta para mim. Assim como as histórias que a sua mente conta, ela só conta para você. Ninguém assiste os filmes que a sua mente produz. Ninguém escuta os seus pensamentos. Ninguém é telepata. Não tem isso aqui na humanidade, não. Então, a gente se sente só. Nós e nossos pensamentos. Eu e minha mente. E traz essa sensação de solidão, sim. Então, o meu truque para isso, a minha prática, é a prática da entrega. Ai, eu me entrego. E quando eu entrego, a solidão acaba instantaneamente. Eu mencionei a natureza, né? Então, eu me entrego para a natureza. Eu tiro aqui meu sapato. Estou tirando aqui. Põe o pé no chão. E eu me entrego para a natureza e para a terra. Entrego minhas energias, meu medo, minhas emoções estressantes. Me entrego e deixo ir. Às vezes, eu dou uma de maluca e abraço as árvores por aí. Eu entrego para cima também. Eu entrego para Deus, Criador de tudo que há. E digo assim, como eu te ensinei outro dia na minha oração da manhã. Pai Celestial, eu te entrego todos os meus pensamentos. Essa prática da entrega é muito boa. Só que não pode ser entrega falsa, não. Porque quando a gente entrega para o mundo espiritual, para os seus amigos espirituais, para Deus ou para a natureza, tem que ser real. Tem que entregar mesmo. Imagina que você pega tudo isso de estresse que você está sentindo, desequilíbrio que você está sentindo, como se fosse um pacotinho, e entrega. Quando a gente entrega, a gente não pega de volta. A gente entrega para valer. Então, no exercício de hoje, contra o sentimento de solidão e de que você está só no seu desequilíbrio, natureza, entrega, saiba que você jamais está só. Isso é impossível. E comece a perceber isso. E quanto mais você fizer esse exercício de entregar e de estar em contato com todos os seres que existem à sua volta, dentro e fora de você, mais facilmente o seu equilíbrio vai retornar. o equilíbrio retornando, a conexão se refaz. E a gente está, nesse momento, falando aqui de um dos aspectos do ego, do triângulo virado para baixo, que são as nossas emoções. Que conecta com o triângulo para cima o amor, a compaixão, a energia do Cristo. E no próximo vídeo, que é o oitavo vídeo aqui dessa série, eu vou te ensinar uma meditação que te ajuda nisso. a você se reconectar e de fato entregar o que você não precisa mais. Então não perca o próximo vídeo. Já vem para o vídeo preparada, assim, com uma roupinha mais tranquila. Põe uma musiquinha. Fica aí preparada. Põe o seu incenso, o seu cheirinho, que nós vamos meditar juntas. Tá bom? E essa mesma meditação com certeza vai estar no Spotify, vai estar nos meus podcasts e você pode usar muitas e muitas vezes só no áudio. Vai ser muito bom para você. Não perca o próximo vídeo. E para esse vídeo aqui, deixe o seu gostei, o seu comentário e eu te deixo um beijo. E para o próximo vídeo.